Guys, tamo aqui no CSGO.net, vamos tentar buscar alguma skin na casa dos 200 dólares. Seja fácil vender no mercado da Steam, pra gente abrir caixas na Valve. Mano, eu acho que eu vou nessa Flip Boreal Forest aqui, 198 dólares. Tentar ganhar ela aqui com 5 dólares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coisa linda. Então, ó, então agora o que o Gaben der pra nós tá safe. Tá safe demais, graças ao CSGO.net, maravilhoso. Qual provébile fera a gente pegou nessa faquinha? 9, 9, 5, coisa linda. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 40% de bônus, você usando o cupom sonho participa do sorteio diário todos os dias. Todos os dias tem um sorteio diário pra quem deposita no dia. E além disso, o sorteio de uma Alp Medusa, M4 Blue Phosphor e 10 facas Doppler, no valor de 70 mil reais, o sorteio mensal. E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alp Medusa com adesivo dourado do Fallen no scope. Totalizando mais de 70 mil reais em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom sonho. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Nossa, tá bom, né? Mil reais ela vale. A gente ganhou ela com 40 dólares. Tá dando pra vender ela por... Nossa, 900, velho. A gente vai perder 10% só na venda. Agora, 1.125 reais em caixas. Eu quero abrir a caixa Sonhos e Pesadelos. Vale 5,75 cada uma. Não abre 50, depois a gente faz o que a gente viu, o que a gente faz correto. Mentaliza a Blue Jay. Não, mentaliza a Emerald aí. Butterfly. Butterfly Emerald. Mentaliza ela, mentaliza ela, vai. Mais um mês, vamos. Acima com tudo. Vem douradinho. Vamos, vamos. Duas facas. Duas não vem, duas não vem. Manda o milhozinho, manda. Opa, legal, 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 legal. Não é um item. Vou colocar na lojinha aí pra vocês, naquele jeitão. Coisa linda. 23 reais, ok. Pagou a caixa, pagou a chave. Coisa linda, vamos. Não dá pra querer pedir a dourada. Já veio azul, já veio roxo, já veio rosa. Agora a gente pede a vermelha pra depois vir. Gay Benzinho. Joga uma faquinha na minha conta. Na hora que vem a faca, eu vou clicar assim, ó. Aí não vai ter como ver qual faca que veio, entendeu? Pra gente fazer o suspense. Vocês veem como que eu tô acreditando que vai vir a faca, né, velho? Tô acreditando pra caralho. Já foi 20, até agora veio um item de 20 reais, o resto é tudo item mais barato. Vou ter que começar a fazer live de NPC no TikTok pra conseguir continuar abrindo essas caixas aqui na Valve, velho. Ah, milhozinho. Pó, 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 milhozinho. Milhozinho, ó, cafezinho. Mais uma do Alberetas. Vai pra lojinha também. Vem faquinha, vem faquinha. Vem faquinha, vem faquinha. Gay Ben, o brabo. Por favor, Gay Ben. Gay Benzinho tá... Mano, eu tô financiando pelo menos o CS3, velho. Eu tô financiando o CS3, tá tranquilo. VT. Olha. Veterana bem roxona. É, eu acho que é legal fazer uma livezinha de fifinha. Mas só como quem não quer nada. Ô, Gay Benzinho, você tá de sacanagem comigo. Um, dois. Caralho, o cliente ganhou uma faquinha no CS GONET. Legal, vendemos na Steam. Virou saldo pendente que vai liberar nos próximos dias. Pra abrir essas caixas aqui na Valve e não ganhar um item na moral, velho. Vamos, Gay Benzinho. Nas últimas, nas últimas. Não, eu tô abrindo com toda a esperança do mundo, Reunia. Que agora a esperança... Tipo, comecei com uma esperança muito alta. Senhor. A gente ainda tem um saldozinho aqui, velho. Dá pra abrir mais umas seis. Não, porque vai tudo pra lojinha, né? Vai tudo pra lojinha. Eu vou usar essas skins pra abastecer a lojinha aí. Então, com mais essas seis... Cinquenta e nove caixas. Era cinquenta e três. Com mais seis, cinquenta e nove. E o Breninho falou que mandou mais uma. Então, vão ser sessenta caixas. Essa é a caixa abençoada. É, vendi uma faca e uma luva. Vendi uma faca e uma luva. E deu nisso. Agora tem treze reais ainda. Vamos abrir dez cápsulas aqui. Vende mais uma faca. Vê... Cheat. Vê que site. Ganhamos lá no SESGONETE a faca com oitenta dólares. E eu acho que a Valve não pagou nem os oitenta dólares que a gente gastou pra pegar a faca, velho. Obviamente tinha a chance de vir a faca, mas foi uma chance bem nula na minha situação aqui agora. Se você gostou e quer que eu abra mais caixa aqui na Valve, deixa o like e comenta quantas caixas vocês querem que eu abra. Só não vai falar mais de cem, porque aí também já é sacanagem comigo. Tamo junto, meus lindos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho